Presunto, queijo, pão e ovo e eu vou fazer o enroladinho que meu marido tá pedindo. Receita de airfryer, super simples e deliciosa. E a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar um pão de forma e abrir com um rolo. Se você não tiver rolo, só pegar uma garrafa de vidro, dar uma lavadinha e você pode usar qualquer garrafa de vidro. Abre o quanto você conseguir e aí, ó, vira um papelzinho, tá vendo? Reserva. E vai fazer isso com o número de rolinhos que você quiser. Agora eu vou rechear as minhas massinhas. Eu vou fazer com presunto e queijo. Se você preferir colocar alguma outra coisa, quiser colocar requeijão, catupiry, peito de peru, salame, você pode fazer. O meu é enroladinho de presunto e queijo. Então, pega a massinha, vou colocar uma fatia de queijo e uma fatia de presunto. Aí eu vou enrolar. E vou prender com um palitinho, porque ele não fica preso, tá? Tem que prender com um palitinho assim, ó. Pronto. Então, já tenho dois. Vou fazer isso com todas as minhas massinhas. Olha, os meus rolinhos estão montados. Agora eu vou bater dois ovos. E eu vou colocar apenas sal nesse ovo. Se você quiser colocar um pouquinho de pimenta-do-reino, orégano, você pode colocar. Eu vou colocar só sal. Um pouquinho. Só pra dar uma temperadinha. E já vou lá buscar a minha airfryer. Agora, pessoal, a gente vai simplesmente passar os rolinhos no ovo e colocar na airfryer. Bem simples. Airfryer a 200 graus por 10 minutos. Dá uma olhadinha antes de acabar o tempo pra ver como é que tá. Gente, o meu ficou 8 minutos e já tá super douradinho. Olha que lindos. O queijo, às vezes, dá uma escorridinha e ele gruda um pouquinho. Então, pega uma espátula de borracha pra você tirar com cuidado, sem se queimar e sem estragar a sua airfryer. Olha aqui a delicinha que isso fica. A hora que você tirar, já vai tirando os palitos, tá? Pra depois a gente não esquecer. Pra ninguém se machucar, né, gente? E tá aqui essa lindeza, gente. Olha só. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!